LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO VINTE E OITO A VISÃO DA ESCADA DE JACÓ Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Arã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse, Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com você e farei com você e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim, De fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse, Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu.